Hello guys, how are you doing? Espero que vocês estejam bem, eu sou a teacher Juliana e hoje nós vamos iniciar a nossa primeira atividade que vai valer nota para o terceiro bimestre, ok? Oitavo ano, hoje 16 de julho, sexta-feira, vamos fazer atividade na apostila número 2, ok? Nas páginas 8 e 9, ok? Let's go, vamos lá? Então oitavo ano, na última aula de inglês, vocês estavam vendo sobre os comparativos, né? Quando nós vamos comparar uma coisa com a outra e como que a gente faz isso em inglês, certinho? Mas antes de nós retomarmos as regrinhas do grau de comparação, eu vou ler esse textinho que está na página 9, tá? Nós vamos fazer a página 9 primeiro, depois nós iremos para a página 8. Então é o seguinte, o Dil com o Felipe, eles estão conversando sobre a cidade deles, tá? Eles estão fazendo uma comparação entre a cidade de São Paulo e a cidade de York, ok? Não é Nova York, é York, que é uma cidadezinha que fica lá na Inglaterra. Então olha só, eu vou ler para vocês e vocês vão tentar compreender o grau de comparação. Olha só. What's São Paulo like, Felipe? Is it bigger than York? Então ele fala assim, como que é São Paulo, Felipe? É maior do que York? O Felipe fala maior que York? É cem vezes maior do que York. Aí o Dil fala, ah, and is São Paulo an old city? E São Paulo é uma cidade antiga? Yes, it is. It's more than 400 years old. Sim, ela é. Ela está com mais de 400 anos. York is older than São Paulo. York is almost 2,000 years old. Are there any other difference? Então ele fala, York é mais velha do que São Paulo. É mais antiga. York está com mais de 2,000 anos. Aí ele fala, há alguma outra diferença? Então ele fala assim, York é mais fria do que São Paulo. São Paulo é muito movimentada e barulhenta do que York. São Paulo é mais movimentada e mais barulhenta do que York. Of course, York is quieter than São Paulo. I think York is too quiet. Ele fala, ah, mas é claro, York é bem mais silenciosa do que São Paulo. Eu acho York muito quieta. Nós temos que ir, Felipe. Eu tenho que fazer tarefa. Até mais. Então, pessoal, vocês perceberam aqui, que para eles usarem o grau de comparativo, para eles fazerem a comparação de uma cidade a outra, o que aconteceu? Eles usaram o grau de comparativo, certo? O grau de comparativo em inglês, nós temos que sempre analisar o adjetivo, certo? Inicialmente, o tamanho do adjetivo. Se ele for um adjetivo curtinho, o que seria um adjetivo curtinho? Aquele de uma ou duas sílabas no máximo. Nós vamos ter que acrescentar esse E e esse R no finalzinho do adjetivo. Esse E e esse R nada mais é do que o mais. Então, por exemplo, fast é rápido. Se eu falo faster, quer dizer mais rápido. Então, olha, the subway is faster than the train. O metrô é mais rápido do que o trem. Mas, se o adjetivo for longo, ou seja, for uma palavrinha grande de três sílabas ou mais, eu não vou acrescentar esse R. Eu vou acrescentar a palavrinha more. Esse more também é o mais. Então, beautiful, bonito. More beautiful. Mais bonito. Red rose is more beautiful than white rose. Então, rosa vermelha é mais bonita do que rosa branca. Certo? Então, agora, nós vamos fazer o exercício número 5 da página 9. Nós vamos utilizar estes adjetivos que estão aqui em cima. O quiet, que quer dizer uma cidade tranquila, né? Bem silenciosa, quieta. Busy, uma cidade movimentada. Cold, fria. Big, grande. Old, antiga. E noise, barulhento. Então, olha só. São Paulo e New York. Olha a informação que eu tenho aqui no meu parênteses. Eu tenho o quê? O número de habitantes. Então, quer dizer o quê? Que São Paulo, ela é o quê? Bigger than New York. Ela é maior do que New York. Certo? Então, olha só. Eu tenho aqui. Big é um adjetivo curto. Tá? Ele é pequeno. Por isso, eu acrescentei o E e o R. E, além dele ser pequeno, ele terminou em consoante, vogal, consoante. Por isso, eu tive que repetir a letra G, tá bom? Agora, na letra B, olha só. Eu vou ainda comparar York com São Paulo. E no meu parênteses está o quê? Temperatura. Então, a temperatura de York chega até menos 5. E a média de temperatura em São Paulo é 17 graus. Então, isso quer dizer que York é o quê? Ela é mais fria. Cold é um adjetivo curtinho. É só eu acrescentar o E e o R e o than. Não pode esquecer desse than. Que quer dizer o quê? Do que. Então, York é mais fria do que São Paulo. Certo? Letra C. Aqui, ó. There is enormous business active in São Paulo. Ou seja, São Paulo é uma cidade meio movimentada, cheia de ocupações, cheia de coisas para fazer, bem diferente de York. Então, eu vou utilizar o adjetivo busy, ok? Então, busy. O que aconteceu? Ele é um adjetivo curto, porém, ele é terminado em Y. Toda vez que termina com Y, eu preciso tirar o Y e acrescentar o I no lugar, ok? Letra D. Aqui está falando a idade, quando elas foram fundadas. Olha só. Então, York, ela é bem mais antiga do que São Paulo. Então, adjetivo old. York is older than São Paulo. Então, mais velha. Old é um adjetivo curto. Somente acrescentar o E e o R, porque ele não tem Y, não tem CVC. Então, ele é bem simples. E agora, sobraram duas orações e sobraram quais adjetivos? O noise, o barulhenta e o quite, que é uma cidade tranquila. Então, quem que é mais barulhenta aqui? São Paulo, né? São Paulo is o quê? Noisier than York. Nós, é um adjetivo curto, terminado em Y. Tira a letra Y, acrescenta o I, ok? E na letra F, York is quieter than São Paulo. Então, York é mais tranquila, é mais silenciosa do que São Paulo. Somente acrescentar o E e o R, porque ele também é um adjetivo curto. Certinho, então, turminha? Continuando, agora eu vou deixar com vocês. Na página 9, vocês têm o textinho sobre a cidade de York e a cidade de São Paulo. Praticamente, eu já traduzi ela para vocês ali na conversa do Felipe com o Dil. Mas aqui, olha, eu tenho o país, que elas estão localizadas, ok? Eu tenho a data que elas foram fundadas. Eu tenho quantidade de população, área, o clima, weather, ok? A temperatura em média. E aqui, tem algumas informações sobre o turismo, certo? De cada uma das cidades. Então, você vai ler e vai responder a número 3. Olha só, letra A. Which. Which, pessoal, é o pronome interrogativo qual no sentido de escolha, tá? Então, which city is bigger? Qual cidade é maior? Você vai colocar o nome da cidade aqui. Letra B. Which city is colder? Qual cidade é mais fria? Letra C. Which city is older? Qual cidade é mais antiga? Which city has more events? Qual cidade tem mais eventos? E letra E. Where would you like to live? Onde você gostaria de viver? Why? Por quê? Tá? Esse porquê, pessoal, você pode colocar algum adjetivo em inglês que você queira. Ah, porque você gosta de movimento. Porque você gosta de silêncio. Porque você gosta de cidade grande. Porque você gosta de cidade pequena. Porque você gosta de cidade fria. Tá? Tenta colocar um adjetivo em inglês para melhorar o seu vocabulário. E na número 1, pessoal, para terminar, também é homework, também é tarefa. Você vai colocar dentro desses quadradinhos adjetivos em inglês que combinam com estas cidades. Então, York e São Paulo. Já tem aqui o old para York, que era uma cidade antiga. E já tem o big para São Paulo. Aqui eu coloquei sugestões, tá? Pelo que a gente leu. Mas você pode pesquisar outros adjetivos se você quiser. Então, olha só. Eu tenho noisy, barulhenta. Busy, bem movimentada, cheia de coisas para fazer. Quiet, silenciosa, tranquila. Small, pequena. Tourist, uma cidade turística. Cold, fria. Beautiful, bonita. Medieval, uma cidade bem medieval, bem antiga mesmo. Warm, uma cidade que geralmente está com a temperatura fresca, não está nem fria e nem muito quente. Dangerous, perigosa. Safe, segura. Modern, moderna. Ok? Então, você pode pegar estes adjetivos que a teacher colocou aqui e você colocar certinho na característica de cada cidade. E você também, se quiser, pode pesquisar adjetivos que você queira. Vamos supor, você acha São Paulo, né? Uma cidade iluminada. Uma cidade muito moderna. O que você acha de São Paulo? Então, você pode colocar outros adjetivos que você pesquisar. Aí, você pesquisa em inglês. Ok? É isso, turminha. Por hoje é só o Itavoano. Aguardo as atividades de vocês no nosso grupo do WhatsApp. Ok? See you. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.